Para a gente criar o bufa preso só dentro do curral, a gente não pode. A gente não tem ração para botar para ele no curral noite e dia. Então, ele tem que se alimentar do pasto nativo. O bufa não pode viver sem preso. Tem que viver solto. Agora, tem que ter o cuidado do vaqueiro. Porque o pessoal tem esse problema por causa da água, a gente tem esse problema de não deixar eles dormir. Esse é o serviço mais cansativo, porque você tem que liberar ele todo dia, mas tem que ir buscar ele todo dia e tem que dormir preso. Para não criar problema com os vizinhos, com a terra. Porque essa terra aqui, ela é uma terra grande, mas ela não é cercada. Então, assim como o gado passa para a terra de outro, de lá também passa para cá, aí é difícil. Tanto para mim, que trabalho, como para ver outro que tem outro gado encostado também. É o mesmo problema meu. É de nós ter cuidado para não deixar prejudicar ninguém. Geralmente, os búfalos aqui, eles são noite e dia dentro da água. E nós não temos aqui, não é um campo criador de búfalo. E é um campo natural, não é campo criador. E eles mantêm esses búfalos a noite toda, o dia todo, circulando dentro da água. Por causa disso, o peixe já está ficando com um gosto. Porque ele urina na água, a fezes dele fica lá dentro da água e deixa um gosto horrível no peixe. E a água que era limpa, hoje está suja, fica suja, barrenta. E aí Legenda Adriana Zanotto